Oi gente, eu sou a Mila e vocês estão aqui no meu canal, na Mala da Mila. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como convencer a sua mãe a comprar o que você quiser. Claro que isso é só uma brincadeira, né gente? Mas é baseado em fatiais e com certeza vocês vão se identificar com muitas dessas cenas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. No caso, eu tava querendo muito álbum de figurinhas da Copa de 2018. Quem tem esse álbum, coloca aqui nos comentários, eu quero muito saber. Já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação do sininho. E também não esquece que quando eu chegar nos 200 mil inscritos eu vou cortar 30 centímetros do meu cabelo pra doar. Então compartilha o meu canal pra todo mundo e bora pro vídeo. A primeira dica é praticamente infalível. É aquela dica de você dar um elogio pra sua mãe. Que mãe que não gosta de ouvir um elogio do seu filho, né? Mãe, por que você tá tão bonita? Você vai sair? Não, eu só tinha uma roupa de ficar em casa. Nossa, tá tão chique. Ah, obrigada. Seu cabelo tá todo arrumado. Obrigada, meu amor, mas você tá querendo alguma coisa? Então, mãe, é porque sabe que vai ter a Copa, né? Agora no meio do ano. Super legal, futebol. Ah, sim, mas se você tá com essa conversinha toda porque você quer um álbum de figurinhas, pode esquecer, porque eu não vou comprar. Nem pensar. Agora dá licença que eu tô terminando de ler aqui meu livro. Vai fazer seu dever de casa. A segunda dica é você falar que todo mundo tem aquela coisa. Tipo, todo mundo tem, todos seus amigos têm, até sua professora tem, sua vizinha, seus colegas, enfim, todo mundo. E você também precisa ter aquela coisa. O que que foi dessa vez, filha? Mãe, é só porque todo mundo tem um álbum. Até minha professora tem, mãe. Ela tem um álbum. Não, esse negócio de todo mundo tem, não quer nem saber se todo mundo tem, mas você não vai ter. Toda mãe adora dizer que não tem dinheiro, mas é simples, é só você responder. Passa o cartão. Ô mãe, 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 mãe. Oi, filha. Sabia que a minha amiga comprou o álbum e eu acabei de descobrir que só tá 7 reais, tá muito barato. Ai, filha. Minha nossa. Mas você é muito insistente, eu já te falei. Eu não tenho dinheiro, a gente tá apertada. Eu não tenho dinheiro. Uai, mãe, passa o cartão. Como se não tivesse que pagar o cartão, né? Ah, mas com o cartão você não paga na hora. Se nada disso funcionar até agora, você fala pra sua mãe que você vai comprar com o seu dinheiro ou pagar uma parte com o seu dinheiro. Pra isso existem os famosos cofrinhos. Oi, mãe. Oi, filha. Então, sabe, você falou que você não tinha dinheiro. Sim, eu não tenho mesmo. Então, eu tenho dinheiro no cofrinho. Filha, você sempre acha que esse seu cofrinho resolve todos os problemas do mundo. Mas eu tenho 80 reais. Já chega. Uma coisa que quase nunca falha é você falar que tirou uma nota super boa, uma nota ótima na prova. Mãe. O que foi dessa vez, filha? Eu tirei 9 em matemática, olha. Caramba, que legal, filha. Parabéns. Nossa, eu tô muito feliz, filha. Obrigada. Você conseguiu. Mas também você estudou muito pra essa prova, né? Verdade. Parabéns. Você tá de parabéns. Então, você poderia comprar o álbum pra mim. Olha aqui. Eu vou te falar uma coisa. Eu pago escola pra você, escola cara. Mas foi uma nota tão boa, mãe. Foi ótima. E você não fez mais do que a sua obrigação. Ponto final. Toda mãe adora ver o filho ou a filha ajudando nas tarefas domésticas em casa. E se você chegar pra sua mãe e falar que, por exemplo, você lavou a louça ou limpou seu banheiro, sei lá, alguma coisa do tipo, vai que sua mãe se convence. Ai, mãe, eu tô tão cansada. Quem foi, filha? Porque eu lavei toda a louça pra você. Como é que é? Você lavou a louça pra mim? Sim. Você tá doida? Eu não moro sozinha nessa casa. Todo mundo aqui tem a mesma obrigação de lavar, de passar, de cozinhar. Todo filho adora fazer uma certa chantagem com a mãe. Tipo assim, se eu fizer isso, você me dá aquilo. Mas será que isso funciona? Gente, mas que bagunça é essa? Mila! Oi, o que foi? Filha, vamos arrumar esse quarto, né? Olha aqui a bagunça que tá. Tem escova de cabelo no chão, coisa de material de escola. Pelo amor de Deus, filha. Você anda muito bagunceira. Arruma esse quarto. Agora, tá? Se eu arrumar, você me dá o álbum. Se você arrumar, eu não tô te pedindo pra arrumar o quarto. Não, eu tô mandando você arrumar o quarto. Cada uma. Olha aqui essa bagunça. Arruma logo. É bom você arrumar logo. Eu não vou dar alguma coisa nenhuma se você arrumar. E se você não arrumar, você vai entrar no chinelo. A última dica é uma dica, tipo, que a sua mãe vai se tocar muito no coração. Vai ficar muito feliz que você vai puxar mais pelo lado sentimental. Que mãe que não gosta de receber uma cartinha ou alguma coisa bonitinha que você escreve pra ela. Mãe! Oi, filha. E agora? O que é que você quer? Olha, eu fiz uma cartinha pra você. Que fofo, filha. Obrigada, meu amor. De nada. Ah, que lindo. Muito fofo, filha. Eu adorei. Sabe, eu estive pensando Eu tenho uma economiazinha guardada Eu acho que eu vou comprar Porque você merece, né? Você é uma filha tão querida Você merece o álbum de figurinhas Eu vou comprar pra você Sério? Nossa! Obrigada, 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 obrigada Mas é a melhor mãe do mundo todinho Então foram essas as dicas E no meu caso Deu certo! Minha mãe comprou o álbum pra mim Mas teve uma condição Que ela ia comprar A quantidade exata de figurinhas que tem no álbum No caso são 681 É, ó Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês E... Tô muito feliz Porque agora tem o álbum Adorei Obrigada, mãe Fiquei muito feliz Mas, gente Lembrando que isso é só uma brincadeira, viu? Mais importante não é só comprar o que você quer E sim o amor que sua mãe te dá Então é isso Foi só uma brincadeira pra vocês se divertirem com esse vídeo Eu também me diverti gravando as cenas Então é isso Um beijo pra todos vocês Deixem o like Se inscrevam no canal Ativem a notificação do sininho E não esqueçam, hein? 30cm do cabelo Compartilhem o meu canal 200.000 Uh, tudo se liga, ó Então é isso aí, gente Tchau Até o próximo vídeo Beijo! Tchau 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 Tchau